Música Nesse vídeo você vai saber como você pode fazer uma pintura com um desenho bem legal, mesmo se você não souber desenhar. Eu vou usar uma mini cômoda em MDF, mas você pode construir a sua de papelão ou usar em qualquer outro tipo de superfície também. Eu comecei aplicando a tinta branca Latex PVA por toda a cômoda para servir como base para pintura. E aí eu vim com a cor azul celeste e pintei as partes que eu queria. Você pode usar um rolinho de pintura e se você for usar um pincel tem que ser com as cerdas macias e sempre no mesmo sentido para não manchar a sua peça. Eu deixei só a parte de cima branca e aí que vem a dica. É de você usar Stencil. Eu estou usando esse da marca Opa, tem de várias marcas. No modelo Estamparia Retro, referência 1132 e um pincel pituar, que ele é próprio para a pintura em estêncil. E usei a tinta azul turquesa. Posicionei ali o estêncil, vim com a tinta azul turquesa, tirei o excesso num pincel e fui aplicando com movimentos circulares. A dica para você conseguir pintar um estêncil perfeitamente é você sempre usar pouca tinta. Pode fazer várias camadas, mas sempre com pouca. Se você usar muita, a tinta vai vazar por debaixo e vai manchar o desenho todo. Tire com muito cuidado e depois coloque o estêncil de molho em água para não manchar também o seu estêncil. Para a tinta ir soltando com facilidade, tá bom? Então, eu resolvi pintar a borda também, porque como você vê, ela tem um encaixe mais baixo e eu achei que ficaria legal. O outro estêncil que eu usei é esse de Mandala, também da Opa, no modelo Mandala 2, camada 1, referência 2282 e também o pincel pituar e as cores amarelo-ouro, rosa, vermelho-vivo, magenta, verde-maçã e azul-celeste. Então, eu fui colocando ali as cores onde eu achava que deveria e dessa vez o pincel pituar foi bem pequeno. Por quê? As áreas de pintura são bem próximas umas às outras, então se você usar um pincel muito grande, vai pintar por cima de uma parte que você não quer e também vai estragar seu desenho. Então, por isso, para detalhes pequenos, pincéis pequenos. Usei uma caneta de marcador de CD com a ponta não tão grossa e contornei todo o desenho para dar um destaque. Se o seu desenho tiver detalhes bem pequenininhos, a ponta também tem que ser cada vez mais fina, tá? E aí, depois que eu contornei tudo, eu também resolvi pintar a borda para dar um destaque ali em volta com a mesma tinta azul turquesa que eu já tinha pintado algumas outras partes. E depois que estiver bem seco, você pode usar um verniz, no caso eu estou usando um verniz geral para proteger algumas partes da pintura. Passei aí por cima, olha o brilho que já deu, na borda, na parte do meio e na bordinha também ali da parte de baixo. Eu não quis pintar na peça toda porque eu vi que mesmo depois de seco, o verniz ia fazer com que ficasse meio colando, sabe? Então, se você quiser passar nas outras partes, passe um verniz acrílico que ele é um pouco mais fraco do que o verniz geral. E nos pés, eu colei um pedacinho de feltro para não arranhar o móvel. Então, essa foi a dica. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para continuar acompanhando as novidades. Te vejo no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho